Mãezinha, venho te lembrar de uma coisa. O que é, tesouro? É que hoje é o último dia em que teremos na vila o seu Madruga e a Chiquinha, porque agora sim o seu barriga despejou eles. Eu já sabia, tesouro. Mas você não vai começar a pular de alegria, mamãe? Anda! Opa! Opa! Pô! A gente acaba se acostumando com as pessoas que estão em volta. Mas você não gosta de conviver com a gentalha? Bom, é claro que não, mas... Eu não sei. Além disso, onde vai viver essa pobre gente? Ah, mamãe, bom, eles mudam e quando vencer outros 14 meses de aluguel, eles mudam de novo. Eu só vim te dar uma boa notícia pra você ficar contente. Me diz uma coisa, tesouro. Ah, você agradaria que o seu Madruga fosse embora? A mim? Bom, é... a mim? Sim. Bom, isso é... a mim? Sim. Acho que não. Vamos lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri